Cheguei galera! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estou de volta aqui com um jogo de sobrevivência muito, muito top chamado DayZ. Quem não conhece? Jogo de sobrevivência top pra caramba! Algumas pessoas me pediram, eu estou aqui trazendo minha primeira gameplay, minha primeira experiência com esse jogo. Não sei absolutamente nada, tá? Então eu vou iniciar minha jornada agora aqui, vamos conferir e obviamente eu vou fazer muita nubice e bora ver o que vai rolar nesse vídeo aqui. E se vocês querem que eu traga mais desse jogo, é só comentar aí, tá bom? Que eu vou estar lendo os comentários de vocês pra saber se vocês realmente querem mais sobre esse jogo. Então bora lá, eu estou jogando na versão PC, tá bom? E aí vai começar galera, até que fim! Opa! Aê! Chegamos hein! Hello! Alguém por aí? Não, eu não posso fazer barulho né? Cara, esse aqui é um jogo de sobrevivência que você deve tomar muito cuidado, acreditar em poucas pessoas ou em ninguém. Quanto mais você desconfiar das pessoas, melhor. Então, pera aí, eu acho que eu vi algo. Meu Deus! Eu vi, vocês viram? Ali, o cara entrou ali! Nossa! O que que eu faço? Vou entrar aqui nessa casa, tem zumbi ali? Tá morto? Infectado? Não tem nada pra pegar, será? Não, acho que não tem nada. Tá morto mesmo, não deixou nada. Não dá nem pra tirar as calças desse cara, nem a cueca pelo menos. Meu Deus! Correu! Vai lá, vai lá, vai lá. Vocês viram? Vocês viram? Eu acho que ele me viu, velho. Oh my God! Pegar sapatinho. Quer ser uma cueca? Velho, alguma coisa aconteceu aqui, não foi legal. Ali, olha o cara ali, correndo lá no final. Lá no fundo, olha só, olha só. Vai lá, vai lá. Meu Deus do céu, vou fechar aqui. Perfeito. O que que eu posso pegar com esse cara aqui? Nada. Pô, velho, eu queria essa cueca aí, tá bem legal. Ameixa, comida no caso, é bom. Isso aqui eu não consigo fazer nada. Sobrevivente, não dá pra arrancar nada deles, eu acho. O que mais que eu posso fazer aqui? Eu tô andando abaixado, galera. Eu tô com medo daquele cara que tá ali no fundo. Se ele vir pra cá, vai ter que rolar um soco aí, hein? Tá. O que mais? Aqui não dá pra abrir? Isso aqui, será que eu não consigo pegar mais de nada? Bora dar uma olhadinha aqui na janela de novo. Ok. Por aqui não tem mais de nada. Eita, cara. Velho, rolou um combate aqui, tenho certeza. Tá tudo aberto. Peraí, peraí, peraí. Não, não. Eu vou fechar aqui que é melhor. Tô com medo do cara ver. Se ele me ver, ele vai querer causar briga comigo. Mas eu acho que ele já viu, viu? Naquela hora que eu tava passando ali. Pronto. Tá. Como é que eu vejo aqui meu personagem? Eu tenho um sapatinho. Será que eu já dou... Será que eu já tô calçado com ele? Não sei se eu tô calçado. Calças. Se eu botar aqui. Ah, ó. Aqui troca. Tá. Beleza. E o status dela? Ah, o que que eu posso dizer aqui? Isolamento ruim. E esse aqui, isolamento ruim. É, ambos é a mesma coisa. Esse aqui, acho que eu posso até jogar fora. Que eu não sei como é que faz pra jogar fora. Mas eu acho que é por aqui. Ok. Bora dar uma olhadinha aqui. De canto de olho. Eu acho que nós podemos sair daqui agora, hein? Muito cuidado. Volta. Volta. Meu Deus. Os caras tão se matando. Esse mundo pós-apocalítico aqui, velho. Abre aí. Ali. Vai me ver. Meu Deus. Tem um cara super armado ali. Os caras tão brigando. Meu Deus. O que que eu faço, gente? Deixa eu tirar aqui. Pronto. Eu vou ficar preso nessa casa aqui eternamente, velho. E torcer pra que ele saia dali. Velho. Eu não sei como eu morri, galera. Eu simplesmente caí e morri. Não sei o porquê. Então, bora lá. Começar de novo, né? Opa. Começou. Meu Deus do céu. Já tem um cara ali, velho. Já tem um cara ali. Galera, eu não sei como eu morri. Não sei mesmo. Não sei se é um zumbi que tá ali. Provavelmente é um zumbi porque ele tá parado, tá? Deve ser um zumbi. É, um zumbi. Ele tá caminhando meio lentamente. Então, bora lá. Eu não sei como eu morri. Meu Deus. Eita, tá. Bora pra cá. Muito zumbi aqui. Provavelmente eu vou morrer de novo. Eu tô numa espécie de fábrica aqui. Sei lá o que é isso. Se abaixa aí, parceiro. Tomar cuidado. Ver se eu consigo entrar ali naquela casa. O jogo é bem hardcore, galera. Então, vamos tomar cuidado. Dá pra mim entrar aqui nessas casas? Aqui dá. Entra aí. E fecha essa porta. Pelo amor de Deus. Fechou. Ih, rapaz. Porta aberta. Tá. Não tem ninguém. Também não tem nada. Porta aberta não é um sinal legal. Porque provavelmente já passou alguém aqui. Com certeza passou alguém aqui. Porque tá tudo aberto. Isso não é um bom sinal. Baixa aí. Olha, ali a gente tem alguma coisa pra gente pegar. Pelo menos protege a gente do frio. Vou pegar aqui. Ok. Uma touca. Foi uma touca isso aí? É, já tá equipado. Véi, eu tô igual um mendigo. Tem uma roupa aqui, parece. Calça de macacão. Dá pra vestir essa roupa? Cara, eu não sei como é que eu coloco essa calça. Mas não tem problema por enquanto. Bora indo. Ver se tem mais alguma coisa por aqui. Aparentemente não tem nada de legal. E também acho que eu não vou... Vai, vai dar pra abrir. Meu Deus, que barulho. Ah, legal, hein? Eu desarmado. Se um bicho desse me ver, eu tô lascado demais. Fecha isso, fecha isso, véi. Ó, tá andando pra ali. Vou fechar aqui por enquanto. Cara, a gente vai ter que sair daqui porque a fome e a sede... Pode acabar nos matando. Então não adianta eu ficar... Meu Deus do céu, véi. Não adianta eu ficar aqui parado que não... Ai, meu Deus do céu. Tá, bora correr pra aquela ali, ó. Pra aquela casa bem aqui. Pra ver se eu encontro algum tipo de comida logo. Pra me manter... É... Pra me manter vivo por mais tempo. É, tá tudo aberto. Tá tudo aberto, véi. Os caras já passaram por aqui. O ruim é isso. Porque se tá tudo aberto... Dificilmente eu vou encontrar algum loot bacana por aqui. Não tenho como. Tá tudo aberto aqui. Aqui tem calça. Vou me abaixar aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar essa calça em algum lugar. Cara, eu não sei como é que faz pra botar essa calça, véi. Nem sei se dá pra usar. Tô meio perdidaço aqui. Porque esse aqui não tem nada. Eu vou acelerar porque eu preciso encontrar comida. Encontrei algo aqui. Tem nada. Tem nada. Tá tudo explorado aqui, véi. Os caras já fizeram a festa. Já limparam tudo. Jaqueta. Ah... Eu tô ficando com frio. Isso não é legal. Bora ver aqui. Cara, eu tenho que fazer alguma coisa pra poder trocar de roupa. Deixa eu ver. Ah, olha só. Eu consegui tirar. E tem médio também. Não sei qual das duas está impecável. Vou botar essa daqui. Ah, beleza. Agora foi, hein? Agora foi. Então, isso quer dizer que se eu tirar isso aqui e botar aqui, eu não consigo. Essa jaqueta eu não consigo colocar aqui direto. Isso aqui eu posso colocar aqui e empurrar aqui. Aê, garoto. Comida. Eu tinha comida aqui. Como é que eu faço pra fazer, pra comer isso? Botei na mão. Será que eu sei lá como é que eu faço pra comer isso, véi. Deixa eu tentar comer aqui. Ah, olha aí, ó. Tô com medo. Tá aumentando a sede e a fome. Tá matando a fome e a sede, no caso, né? Ótimo. Perfeito. O que mais que eu tenho aqui? Ó, eu tenho curativo. E tem também um bastão luminoso, que eu não sei nem pra que serve isso aqui. Bora sair daqui dessa casa? Bora que... Aqui acho que não tem mais absolutamente nada. Meu Deus, tem zumbi ali. Tá tudo explorado, véi. Não tem mais o que fazer aqui. Blazer masculino. Deixa eu pegar. Não sei se vai servir pra alguma coisa. Acho que eu vou tentar ir num local que não foi explorado por alguém, hein? Tô ouvindo zumbi, véi. Tô correndo agora, hein? Tá tudo aberto. Eu não... Ai, caramba! Corre, doido! Corre, doido! Corre, doido! Corre, maluco! Corre! Tem um bicho atrás de mim! Fecha! Maluco! Tá tudo fechado? Camisa. Eu sabia, véi. Oh, meu Deus, véi! Tô lascado. Capacete. Bom, pelo menos com porrada na cabeça eu não vou morrer, né? Cadê? Bota aqui? Ou aqui? Acho que eu tenho que colocar aqui, ó. Aí! Perfeito, hein? Qualquer proteção tá ótimo. Caraca, agora como eu vou sair daqui? Aqui não dá pra abrir, não dá pra abrir. O que é isso aqui no chão? Camisa, de novo, não. Eu já me considero morto. Na boa. Eu não tenho nem arma. Tá, não tô ouvindo mais eles. Eu vou tentar sair daqui, véi. Posso dar soco, né? Que pariu! Se lascar, jogo! Filha da mãe! Aqui. Negócio, qualquer barulhinho, eles vão ouvir, véi. E eles são muito rápido. Zumbi ali. Puta merda, véi. Essa casa aqui, será que tem alguma coisa? Beleza, chovendo agora. Mas aqui parece que não foi explorado ainda. Deixa eu abrir. Tá, eu posso levantar agora. Sapatos atléticos. Camisa. Velho, eu não sei a diferença disso aqui. Sei lá, eu vou pegar. Eu não sei. Camisa tá amarela. Acho que já tá desgastada. O que é que tem por aqui? Nenhuma comidinha. Não, aqui já foi explorado. Tem um segundo andar também. Tá bloqueado. Deixa eu ver esse sapato aqui. Isolamento baixo. Isolamento baixo, mas tá úmido. Isso quer dizer que eu posso tirar ele e colocar esse, então? Aí, fechou. Tô entendendo o sistema já, hein? Ah, porra, vai sacanagem, véi. Que jogo safado. Jogo safado, véi. Vai correr daqui. Será que eu pulo cerca? Aí, garoto. Bora, let's go. Tá, mas eu não posso ficar aqui, não. Entra aí pra essas construções. Vai desviando de tudo. Meu Deus, tem um zumbi bem aqui. Pula. Aí, garoto. Ah, não, véi. Eu não acredito. Muito perigoso aqui onde eu tô, hein? Fecha, fecha. Meu Deus, que susto. Tá, eles são burros. Eles não abrem porta. O que é esse aqui? Saiadins? Como assim? O que é que isso faz aqui? Deixa eu ver. Blazer. Esse blazer aqui seria melhor. Isolamento baixo. Esse aqui, isolamento ruim. Nossa, acho que é porque tá molhado tão, né? Não sei. Isolamento ruim. Cara, eu não vou usar saia, não, véi. Deixa eu ver como é que tá aqui. Isolamento médio, mas tá molhado. Será que eu tenho que trocar de roupa por estar molhado, véi? É esse o meu medo. Vou colocar uma saia. No caso, eu teria que tirar aqui. Colocar. Meu Deus do céu, cara. Olha só o meu pintão. Meu Deus. Bota aqui uma saia. Pronto. Tá. O que é que eu tenho agora? Eu vou levar isso aqui comigo ainda, tá bom? Sei lá o que eu tô fazendo, hein? Galera, eu não sei o que eu tô fazendo. Então... Vou pegar aqui essa calça aqui de novo. É minha primeira experiência com o jogo, pessoal. Então, não liga muito, não. Olha aí. Pczão. Molhada lá fora. Uma faca. Era tudo que eu queria, véi. Uma faca. Como é que equipa essa faca aqui no gelote 1, será? Deixa eu ver aqui. Só apertar um. Boa, garoto. Eu acho que eu consigo sair agora melhor contra esses zumbis. Tá, eu tenho uma saída aqui só. E se o zumbi ainda estiver aqui na porta, eu tô lascado. Então, deixa eu dar uma olhadinha pra cá. É, não tem outra saída, não. Não tem outra saída, fera. Vou ter que abrir. Corre, doido. Vai, vem. Sai fora, cara. Sai fora. Fecha, fecha, fecha. Calça de treino. Eu acho que eu tô com o gelote cheio. Infectados. Aí eu tive que usar, véi. Não teve jeito. Tive que meter ali a faca no bicho. Tá, eu acho que eu não consigo pegar mais nada porque eu tô com o gelote cheio. Se eu tirar essa roupa aqui, colocar esse blazer. Aí, cara. Eu tô igual uma secretária. Tá feinho, né? Mas vai ser o jeito. Vai ter que ser dessa forma aí. Deixa eu ver se eu consigo pegar agora o boné. Apesar que, sei lá, esse boné acho que não vai servir pra nada. Isolamento ruim. Isolamento alto. Então, tira ele. Eu acho que não é aconselhável eu andar aí nessa chuva. O problema é que eu tô preso aqui. E olha quem tá ali. Vou ter que sair, cara. Vou ter que ir naquela igreja ali, ó. Corre, maluco. Corre, doido. Nem olha pra trás. Eita, a barriga tá roncando. Bora explorar rápido aqui. Tá tudo aberto, véi. Não tem nada. Não, eu não vou perder tempo aqui, não. Vou ali pra outro local. Daqui a pouco eu vou acabar morrendo de fome, meu. Aqui é uma cidade bem grande, véi. Por onde eu vou? Vai tá aberto ali. Eu vou pra igreja. Será que dá pra entrar lá, né? Não sei. Dá pra entrar, mas eu tô... Já tá explorado aqui. Mas eu vou fechar isso aqui. Deixa eu ver se tem algo aqui pra gente fazer. Não, aqui não vai ter comida. Eu vou ter que ir pra uma casa. Eu preciso de uma casa que tenha comida. Não vou perder tempo aqui. A luta contra a fome vai ser grande. Bora pegar essa tempestade aí e... Caraca! Meu Deus! Tô atirando em mim. Ai, ai, ai. Ai, meu Deus! Corre, doido. Tão me caçando. Não, eu não posso ficar aqui. Corre. Corre, maluco. Corre, corre, corre. Tem alguém querendo minha cabeça. Caramba. Aqui. Um local fechado. Aleluia. Que susto, velho. Se abaixa, se abaixa. Moletom. Moletom com capuz. Se eu não tiver comida, eu vou morrer. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Luz. Não, eu não quero luz não, pô. Tá louco. Que luz, nada. Quer me matar? Tá doido. Caraca, eu tô morrendo de fome. O que foi que eu peguei aqui, ó? Danificado. Não quero não. Joga fora. Velho, o meu personagem aí tá... Tá tenso, velho. Tem terceira pessoa nesse jogo? Não, hein? Aqui não tem nada. Velho, eu vou morrer de fome. Ou eu vou morrer baleado por alguma coisa. Só sei que tem alguém muito bem armado aí fora, meu. Entra. Cara, tá tudo explorado aqui. Ninguém vai deixar uma comida ou algo aqui bom. Não tem como. Aqui a porta. Tá. Nada. Não. Ligar. Não. Não tem nada, velho. Dá pra pegar esse balde? Também não. Bora cair fora daqui. Preciso de comida. Aqui. Biscoito. Perfeito. Tá. Tá comendo. Aí sim, garoto. Puta merda. Tão atirando. Tão atirando. Tão atirando. Tão atirando. Eita porra. Tá vindo do lado esquerdo ali. Bora correr. Ele vai me acertar, velho. Quer ver? Tá. Entra aí. Comida. Preciso de comida. Abre. Comida. 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 Cereal. 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 Cereais. Perfeito, cara. Perfeito, perfeito. Nossa. Come isso aí. Come tudo, velho. Aí, garoto. Beleza, galera. Estamos vivos ainda, hein? Encheu comida pra caramba. Boa. Tá. Isso não garante muita coisa. Bora descer aqui. Ainda existe alguém muito bem armado lá fora, meu. Minha nossa. Vou correr ali pra aquela outra casa. Bora. Entra, entra, entra. Aí. Tá fechado. Se tá fechado, chances maiores de a gente encontrar algo legal. Vestido de gola? Não. Não. Aqui. O que tem aqui? Munição. Que legal. Mas nós não temos armas. Então, não dá pra jogar simplesmente a bala na cabeça do cara com a mão, né? Poderia ter aí uma saia jeans. Velho, que coisa é essa, velho? Putz. Eu não quero saia não, tá? Vou colocar essa saia aqui, mas, pessoal, não repara não. Isso aqui é jogo. É sobrevivência. E, provavelmente, você faria o mesmo se estivesse na minha situação. Então, é melhor ficar de saia do que ficar com os ovos balançando nesse lugar frio. Chuvoso, né? Então, bora. Tá bom? Esse é um jogo. Apenas um jogo. Quer dizer que eu faria na vida real. Quer dizer, eu acho que eu até faria na vida real também. Bora ver aqui, pra cá, agora. Tá. Tem um zumbi ali com uma mochila enorme. Mas eu não vou encarar... Eita, caramba. Eu não vou encarar ele, não. Bora ver o que tem mais pra cá. Aqui não tem nada. Não tem nada. Cadê a minha... Velho, cadê a minha arma, meu amigo? Acho que eu joguei fora a minha arma. Ah, é muita sacanagem, viu? É muita sacanagem. Tá. Bora entrar aqui. Importante que eu tô vivo. Encontrei um chapéuzinho. Olha só, pescador. Será que é melhor do que a minha? Isolamento baixo. Então, não. Não quero. Não quero. Abre aí. Agora eu tô desarmado. Agora, se tava ruim no começo... Agora parece que tá no começo ainda. Urso de pelúcia? O que eu vou fazer com isso? O que eu vou fazer com urso de pelúcia? Nossa, já limpar a comida aqui, ó. Opa. O que é isso? Munição. Pega aí, pega aí. Aqui já entraram, já fizeram a festa, mas deixaram um patê. Que legal. Bora comer esse patê? Bora comer, então, né? Não dá? Abrir? Ah, olha só. E agora? Ah, tá aí, ó. Comendo. Aí, garoto. Boa, boa. Ó, encheu sede e fome. Legal. Meu Deus, o que é que eu faço aqui, cara? Eu tô muito perdido. Bora ver com essa casa. Aí, lugar fechado. Ah, sério. Voltei de novo. Bora pra cá. Eita, porra, velho. Tem algo aqui, ó. Já exploraram aqui. Com certeza. Tá tudo aberto. Tem roupa, mas não quero. E aí, galera? Dá ajuda aí, velho. O que é que eu tenho que fazer? Dá dica aí que eu vou estar lendo os comentários. Aqui já tá uma bagunça. Será que não tem uma bebida aqui, não? Não, não tem. Nada aqui. Nada aqui. A minha fome e minha sede tá excelente agora. Banheirinho. Opa. Kit de conserto de pneus. Velho, não sei pra que serve isso aqui. Será que a gente pode pegar veículo nesse jogo? Sério? Caraca, velho. Olha só onde eu tô. Bora entrar aqui nesse trem aqui, velho. Será que dá pra entrar? Ó, tem alguma coisa aqui, ó. Vestido. Ah, não. Aí o jogo tá bagunçando comigo, velho. Aí o jogo tá bagunçando comigo. O jogo, isolamento baixo. E esse aqui, isolamento ruim. Mas porque tá encharcado, né? Então acho que não tem porquê eu vestir esse vestido por enquanto. Talvez quando parar a chuva. Velho, o que é que o jogo... Meu Deus! Meu Deus, velho! Eu tô armado? Cadê? Como é que eu equipo isso? Ah, equipei. Recarreguei. Ou não? Eu tô com zero bala? BK-18. Cara, eu tinha umas munições, velho. É sério? Eu não tenho nenhuma ainda. Eu não sei se eu tô armado, galera. Não sei se eu tô armado. Quer dizer, armado eu tô. Agora, se tem bala, eu não sei. Pelo que eu tô vendo ali, eu acho que eu tô com zero bala. E tem um zumbi? Não, não tem um. Tem vários. Ó, tem ali. Acho que aquele local ali eu já tinha ido. Não, bom, ainda não quero mais, não, velho. Mas acho que eu tô voltando, viu? Eu acho que eu tô voltando. Eu vou tá indo pra cá. Bora pra cidade. O problema aqui da cidade é que tá com muito zumbi. Deixa eu indo por aqui. Ok. Comprimido de cloro. Que tenso, maluco. Bora correr pra cá. Cara, eu tô ficando com frio. Não sei se pega a doença aqui. Se eu pegar o resfriado, eu vou morrer muito mais rápido. Caramba, tem uns containers ali, ó. Preciso entrar em algum local. Eu ficando encharcado aqui só vai ser ruim pra mim. Será que tem alguma coisa ali em cima? Tem algo bem ali. É o mapa, aquilo? Acho que não, hein. Mas eu vou lá ver o que é. Mina terrestre. Caraca, velho. O que é isso? Papel para embrulho de presente. Pra que eu vou querer isso? Eu não vou pegar isso. Tô quase morrendo aqui. Eu vou pegar papel de presente pra quê, velho? Não quero presentear ninguém, não. Quero sobreviver, pô. Tá. Por onde mais que eu posso ir? Tem um zumbi ali, ó. Tem bastante container aqui. É uma casinha bem aqui logo também. Ver se eu consigo entrar. Susto, eu jurava que era um zumbi que tava aqui do lado. Ih, meu personagem já tá... Cap de polícia. Não, não, não. Não quero isso. Que é isso aqui, que é isso aqui. Granada de fumaça. Ah, velho. Ele adoeceu. Sério? Sério mesmo? Ah, minha sede agora ficou ruim. Deixa eu sair aqui de novo. A chuva tá parando. Mas eu tô muito lascado, velho. Galera, eu vou tá encerrando esse vídeo por aqui. Se você curtiu e quer que eu traga mais, é só comentar aí, tá? Que eu vou tá lendo os comentários. E é isso. Um grande abraço a todo mundo e tchau.